Pode começar a falar com ele, pode começar a falar com ele, tu escutou a palavra de hoje, mas fala com ele, fecha os olhos e fala, pai eu me arrependo, eu estou arrependida, eu estou arrependida, porque eu pequei, quando eu disse que não ia mais, porque eu me afastei, quando eu disse que eu ia buscar a tua presença, comece a falar com ele, jovem, ao ir logo e fala com ele, talvez você não saiba nem como orar, mas fecha os olhos e fala, pai, me toca agora, porque eu quero sentir tua presença. Organizando. Espírito Santo Sabes quem eu sou E mesmo assim Sem portas Comigo E mesmo assim Oras de um momento Como no começo Espírito Santo Fecha os olhos Fecha o olho E fala com o lar Espírito Santo Sabes quem? Se Jesus te tocar de abraçar alguém E mesmo assim Sem portas Comigo E mesmo assim Amém Amém. 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 Tu és santo Tu és santo Fecha os olhos e comece a glorificar o nome dele Comece a glorificar o nome dele Só que ele tá presente aqui Ele tá presente aqui Ele tá presente aqui Ele tá presente aqui Ele é santo Ele é santo Ele é santo Ele é santo Todo o mal Pode te descrever Escrita Abraça alguém do trabalho Abraça alguém do trabalho Homem com homem, mulher com mulher Se tiver muita intimidade, pode abraçar Abraça, abraça, abraça Abraça alguém do trabalho Abraça alguém do trabalho Abraça alguém ainda E tu vai começar a orar por essa pessoa agora Fica abraçado com ela, fica, fica abraçado Fica abraçado com essa pessoa E tu vai começar a orar por ela e dizer Jesus, enche agora Jesus, enche agora, Jesus, enche Enche agora, Jesus, enche o Pai Enche essa igreja agora, Espírito Santo Toca nesses jovens agora, Espírito Santo Toca nessa igreja agora, Espírito Santo Enche agora, Jesus, enche agora, Espírito Santo Fica abraçado com essa orar por ela Começa a orar por ela, começa a orar por ela Começa a orar por ela, começa a orar por ela Peça pela presença, peça Peça pela presença, peça pela presença E enche, enche e eu Ele é em ti, ele é em ti, deixa, deixa ele te chamar Deixa, oh, ele é em ti, meu Ele é o meu sol, ele é o meu nosso E o meu coração, deixa ele te levantar Deixa ele te levantar, deixa ele te levantar Ele é em ti, ele é em ti, agora, agora Deixa ele te levantar, deixa ele te levantar Deixa ele te levantar, deixa ele te levantar Deixa ele te levantar, deixa ele te levantar Ele tá aqui, ele tá aqui 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 Amém. 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 E deixo o céu Deixe 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 o céu 3 5 5 5 5 15 15 15 15 15 Obrigado.